Música Do jogo 3, Luiz Fernando da Peposo E Paulo Márcio Cândido, ML Team Paulo Márcio Cândido, jogo 3 Juvenil básico, jogo 1 Paulo Júnior da Predadores Ian, Daniel Dorado Vasco de Beril, até o meia 5 A atleta que acabou o último parque do jogo 3 Por favor, devolver Na tornozeleira Deixando meu app Deixa eu pegar o peso no meu todo Deixa eu pegar o peso no meu todo Deixa eu pegar o peso no meu todo E a pesquisa no meu todo Ion, Alipopsin da Leão Dourado básico juvenil até 65 Ian Alito Lipe da Leão Dourado do jogo 1 Ian Alito Lipe